Hoje aqui sozinho Uma avenida, nesse vai, vem da vida Só lembrando de você Vejo em cada olhar o seu olhar Em cada rosto a sua boca Que saudade de você Bate uma saudade no meu peito O amor tem um defeito Que não dá pra consertar Quando a gente fica apaixonado Não sabe o que é certo ou errado Se entrega sem saber no que vai dar Vivendo tão distante de você O que é que eu faço agora pra viver Se eu não achar um jeito, uma saída Serei escravo dessa solidão Essa cidade é uma selva sem você E eu sozinho como vou sobreviver Pago tão caro o valor dessa saudade Vivo sem felicidade E assim eu vou enlouquecer Essa cidade é uma selva sem você E eu sozinho como vou sobreviver Pago tão caro o valor dessa saudade Vivo sem felicidade Desse jeito eu vou morrer Desse jeito eu vou morrer Se eu não achar um jeito, uma saída Se eu não achar um jeito, uma saída Se eu não achar um jeito, uma saída Serei escravo dessa solidão Se eu não achar um jeito, uma saída TCM 10, canal local